Cara, o beat do Jovem Dex, Ima de Dinheiro, eu vou fazer na mesma estética, mas não quer dizer que eu vá fazer igual, beleza? Esse não é o meu intuito, eu vou fazer um beat estilo, como tá propondo aí, eu vou fazer estilo esse beat, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar em 100 bpm, porque eu acredito que essa música tá em 100 bpm, tá nesse range aí de 100 bpm, 104 bpm, enfim. Eu vou testar pra ver o que fica melhor com a melodia, tá ligado? Já tô imaginando a melodia aqui, rapaz. Ó, vou abrir aqui o Unisfere, vou pegar alguma coisa, uma guitarra, tá ligado? Acho que uma guitarra ia bater certo. Então eu vou abrir aqui, eu digito aqui guitarra, ele vai me dar aqui, testar algumas aqui. Gostei dessa, velho. Vou botar aqui, ó, helpers, scale highlighting, é isso mesmo que eu quero. O que eu vou fazer aqui é dividir o grid em 1 barra 4, que vai me facilitar fazer o ritmo que ele usou aí. Tá, 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 tá Beleza Agora me empolguei aqui com esse beat Vou pegar um Hero 8 Bacana aqui Beleza, ficou bacana Tem uma coisa que vai aparecer no som Tem um clap que é assim E tem outro que é mais frequente Eu vou usar o mais frequente Vai ser mais normalzinho, tá ligado Tipo esse aqui Esse é bacana E aqui eu vou fazer o seguinte Apertar o Tio Apertar o Tio Apertar o Tio Apertar o Tio Esse aqui ficou bacana, a gente vai arrastar isso aqui pra cá, eu vou tirar a questão dos loops porque senão vai ficar muito repetitivo, esse não é meu intuito. Eu vou usar esse eletrônico arpente, vai secar agora, eu gostei disso aqui, agora, eu vou fazer igual aqui, vamos ver como é que fica. Ah, esse aqui tá fora do pouquinho. Bacana, vou ouvir do início né, pra ver como é que tá. Tchau. 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 Na massa, mano. Tchau, tchau, tchau.